Música Dia 1º de maio é o dia internacional do trabalho e para comemorar esta data, o repórter Uel apresenta uma reportagem sobre profissões diferentes. Hoje você vai conhecer o trabalho de um restaurador de livros e de um técnico fitotecnista. A reportagem é de Soraya Barros. Geraldo Lopes é técnico fitotecnista na UEL há 27 anos. Geraldo sempre gostou de plantas e nunca quis mudar para outro setor. O técnico acompanha desde a polinização e germinação da orquídea até seu florescer. Faz a polinização da flor lá fora, é trazida a cápsula aqui para dentro. E dessa semente é jogada no meio de cultura, em torno de mais ou menos 6 a 7 meses, já começa a germinar. O trabalho é feito em várias etapas. Depois do plantio, as mudas são retiradas dos vidros e lavadas. Em seguida vão para a estufa, quando maiores são transferidas para vasos. Quando a flor da orquídea se abre, é um momento de realização na vida do técnico. A orquídea, no modo geral, é de um ano até seis anos, cinco anos para dar a flor. É que você faz um cruzamento e você vê resultado. Quando abre a flor, você é muito satisfatório. Uma orquídea como esta leva sete anos para florescer, o cultivo desta flor exige paciência e cuidado do fitotecnista. Qualidades necessárias também no trabalho do restaurador de livros. O ambiente tranquilo da biblioteca central é o local de trabalho do servidor Valdir Aguiar. O arquivista está há 20 anos na UEL. A gente pega o material que vem do acervo já estragado, eles trazem para cá para a gente arrumar, e a gente vai verificar qual é o procedimento que tem que ser feito. Às vezes é só uma folha solta ou é a capa que está toda solta, e aí a gente vai ver o procedimento e vai estar fazendo o trabalho. Em um livro com folhas soltas, por exemplo, Valdir precisa passar cola, deixar o livro secar, depois furar, costurar, colar a capa e por fim devolver ao acervo. Todos os meses, cerca de 60 livros saem da restauração e vão para a encadernação, que é feita fora da universidade. Ver os livros restaurados é motivo de satisfação para Valdir. Outro aluno vai poder usar aquele material assim que ele estiver em condições de uso novamente. A pessoa vai pegar, vai dar para a prova, vai fazer uma leitura. E o livro é como se devolvesse a vida para ele, para o acervo. Seria mais ou menos isso. O livro é um livro que 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 é um livro